Da vira de limite, tem um boçambotista, tem G, se você quiser... Foi G, 2 km. Quanto tem distância da costa de Aruba para a zona territorial de Venezuela? Quanto tem distância? Quanto quilômetro ele está mais ou menos? De 3, né? De 7 mil e meio, nós temos já que vai. De 7 mil e meio foi Cabo São Romano. Não, não, pera. Camina de costa de Aruba para a área... É Crença. Se você quiser, nós temos quase 1 mil e meio, O quê que nós resta mais ou menos? 6 mil e meio. Quatro. 6 mil? É danado. 5 mil e meio, talvez. 5 mil e 4 língua. Nós estamos obrigados, não se botar para aí. Então o que você resta aqui é colocar mais chiquito, que é apenas 5 mil e meio.